Paulo Autori, 66 anos, pediu a missão do Inter e vai para o Atlético Nacional. É muito curioso, né? Eu queria ver com vocês o seguinte, Paulo Autori, como dirigente de futebol, ele é um engordo? Uma enganação? E como técnico, já estaria superado? De onde vem o receio dele, por exemplo, de treinar equipes brasileiras? Ele falou, eu só treino agora, se for uma equipe do exterior. Por que, Autori? Por que será? Porque no exterior vai ser menos jogado? Porque no exterior vai ser sempre desconhecido? Porque no exterior vai ser sempre a novidade? Porque no exterior ninguém vai saber, por exemplo, qual é o seu histórico como técnico de futebol? É isso? E como dirigente? Ele deixou o Inter na mão, gente. O Inter que já está com um problema de desfalque ali no departamento de futebol. E o fez, assim como o fez também com o Atlético Paranaense. Coincidência? Tem uma coincidência aí. Toda vez que apareceu uma grande dificuldade para ele resolver como diretor de futebol, o que ele fez? Ele se mandou. Ele resolveu ir embora. Assim fica fácil, né? Assim fica muito fácil. Assim fica muito fácil.